Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para contar mais um conto de Ricardo Azevedo. A história de hoje é Dona Boa Sorte e Mais Dona Riqueza. Um homem muito pobre vivia trabalhando duro na terra, cortando árvores para fazer lenha, capinando macos, roçando e plantando. Dinheiro que era bom e, infelizmente, ele ganhava muito pouco. Um dia, como sempre, um homem acordou com um dia ainda cheio de estritos, tomou seu café preto, despediu-se da mulher, pegou a enxada e foi para a roça. Aquele dia estava preparando a terra para depois plantar. O trabalho era duro. O homem cavava, o homem suava. De repente, sentiu duas figuras perto dele. Eram duas mulheres muito bonitas e bem vestidas. O camponês tomou um susto. Como aquelas duas, do nada, tinham ido parar naquele fim de mundo. O que duas mulheres ricas estavam fazendo naquela hora ali? Naquele fim de mundo. Só se fosse duas assombrações. Com medo e sem saber o que fazer, o homem achou melhor tirar o chapéu e cumprimentar as recém-chegadas. Uma delas se aproximou. Bom dia, amigo. Disse ela toda a risonha. Eu e minha irmã estamos aqui assistindo você trabalhar. Que trabalho duro. Você é muito esforçado. Trabalhei desde cedo? Desde cedo. Desde antes do galo cantar. Respondeu o homem, meio desconfiado. Trabalhando desse jeito, o senhor deve ganhar um bom dinheiro. Dinheiro? O homem até deu risada. Quem sou eu, dona? Trabalho muito. E isso é verdade. Mais dinheiro que é bom. Quase não tem e me falta. A outra moça entrou na conversa. Parecia espantável. Mas então, é uma injustiça. O homem sacudiu os ombros. Se é justo ou injusto, isso eu não sei. Só sei que faço minha parte. Acordo todo dia cedinho e trabalho, trabalho, trabalho. O homem suspirou. Quem sabe um dia eu consigo mudar de vida. As duas irmãs gostaram do jeito do homem. A primeira resolveu se apresentar. Meu nome é Riqueza e minha irmã chama-se Boa Sorte. Quase sempre andamos juntas por este mundo à volta. Hoje, por acaso, passamos por aqui por perto, vimos o seu trabalho, assistimos a sua luta. Pelo menos da minha parte, senti vontade de te ajudar. O homem olhava as duas mulheres com medo, tentando compreender. Riqueza? Boa Sorte? E a riqueza continuou. E tem uma boa notícia. O seu caso é muito simples. Eu mesmo, sozinha, vou poder ajudar. A outra moça estranhou. Como assim? E eu? Você vai querer ajudar o homem sem contar comigo? Ele não vai precisar de sorte, explicou a riqueza sorrindo. É questão de arranjar um pouco de dinheiro. Só isso vai fazer a vida dele mudar. Mas, olha só, exclamou a boa sorte. Quer dizer que você acha que dinheiro resolve tudo? E a riqueza respondeu. Deixa comigo. Os olhos do homem brilharam cheios de perguntas. Essa eu quero ver. Disse Boa Sorte, balançando os homens. A riqueza chamou o homem e deu a ele uma moeda de prata. Isso é só o começo. Vai até a cidade, compre carne e vinho para sua família. Depois a gente convence. O homem agradeceu muito, montou no bolo e saiu trotando com a moeda de prata na mão. Não se lembrava de ter tido tanto dinheiro sem antes. Tudo o que ele ganhava era apenas poucas moedas de cobre. E isso, um mês inteiro de trabalho. O homem trotava pensando na surpresa de chegar em casa cheio de carne. O homem brilharia imaginava o sorriso da mulher, imaginava os três filhos pequenos dançando de alegria. Infelizmente, a loja daquele dia estava muito movimentada. O homem fez o pedido e pagou. Mas na hora de entregar, o homem da venda se confundiu. Ficou todo atrapalhado e acabou dando a mercadoria do outro freguês. O pobre homem reclamou. Diz que a carne, o pão e o vinho eram dele. Todos ali sabiam que ele era pobre. Todos ali sabiam que ele não tinha nada. Quanto mais uma moeda de prata. O camponês acabou sendo expulso da mercearia. Faltou pouco para o dono da loja não chamar a polícia. Confuso, voltou para a casa de mãozinha. A banana, envergonhada, preferiu não contar nada para a mulher. Nem das duas moças e nem da moeda de prata. No outro dia, o homem acordou com o céu ainda cheio de estrelas. Tomou seu café preto, pegou a enxada e foi para a roça. Estava capinando. Quando de repente, duas lindas mulheres apareceram no ar. Ao saber do que tinha acontecido, a boa sorte escondeu um sorriso. A riqueza, sua irmã, ficou indignada. Onde já se viu uma coisa dessas? Gritou ela. Desta vez, a moça não fez problema. Chamou o homem, pediu desculpas e deu a ele dez moedas de ouro. Agora, você vai acertar a sua vida, disse ela cheia de confiança. O homem beijou as mãos da mulher, montou no burro e saiu dali todo contente. Dez moedas de ouro era dinheiro demais. Com dez moedas de ouro, dava tempo de comprar uma casa nova e ficar um bom tempo sem trabalhar. Logo que chegou à cidade, cruzou com uma patrulha da polícia. A polícia estava investigando o assalto. Pediu para que o homem abrisse o saco. Ao descobrirem as dez moedas de ouro, não tiveram dúvidas. É ele mesmo, disse o delegado. Tá na cara, seu safado. Onde já se viu um homem pobre arranjar tanto dinheiro assim? Só roubando mesmo. Não adiantaram as explicações. Juras, nem nada. Por sorte, quando o pilotão estava levando o infeliz para a prisão, começou uma briga feia na praça. Teve até tiroteio. A polícia teve que intervir e, aproveitando a confusão, o homem conseguiu fugir. Ao ver o prisioneiro correndo, o delegado gritou. Eu te conheço, safado vagabundo. Eu sei onde você mora. Pode deixar. Eu te pego, desgramado. Confuso, o camponês voltou para casa com as mãos vazias e envergonhado. Preferiu não contar nada para a moeda, nem das duas moças, muito menos das dez moedas de ouro. Aquela noite, quase nem conseguiu dormir a noite, de tanto medo e preocupação. No dia seguinte, o homem acordou ainda com seu cheio de estrelas. Tomou seu café preto, pegou a enxada e foi para a raça. De novo, encontrou as duas irmãs. Surgiram voando no céu. A riqueza já chegou fazendo cara feia e perguntou. Ué? O que você está fazendo aí, homem de Deus? Cadê as moedas de ouro? O homem reclamou. Diz que quase tinha sido preso. A boa sorte fingiu que estava olhando para o outro lado. E a riqueza ficou inconformada. Mas isso é uma vergonha tremenda de uma injustiça? Prender uma pessoa só porque é pobre? Perdeu a paciência. Para mim, chega. Deu um saco cheio de moedas de ouro. O sujeito ficou até meio tonto. Um saco cheio de ouro. Um saco de moedas de ouro só para ele. Até lágrimas apareceu nos seus olhos do homem. Com um saco de ouro. Ele agora era um homem rico e independente. Mas a riqueza não ficou só nisso. Transformou o burro velho do homem no lindo cavalo branco. Um arreio e tudo. E ainda deu a ele roupas novas. Isso é para ninguém achar que você é pobre. O homem nunca tinha tido na vida um cavalo. Nem roupas tão bonitas. Nem aquela riqueza toda. Lá foi ele. Todo elegante e feliz. Mas nem teve tempo de acreditar que estava vestindo aquelas roupas. Que estava montado um cavalo branco. E que tinha um saco de moedas de ouro. E que o belo e fogoso animal, ao enxergar uma égua pastando do outro lado da cerca, suspirou fundo e perdidamente apaixonado ficou. Depois empinou, relinxou e saiu em disparado. Feito namorado sem cabeça, sem juízo. O resultado foi o pior impossível. Na hora de soltar a porteira, o impetuoso animal tropeçou feio. Cavalo, cavaleiro e o saco de moedas de ouro foram parar dentro do rio. O homem só não se afogou, porque conseguiu agarrar num pedaço de madeira. O cavalo foi parar não sei aonde. O saco de ouro desapareceu, levado pela correnteza. Confuso, o camponês voltou para casa, quase sem roupa, com as mãos vazias. Envergonhado, preferiu não contar nada para a mulher, nem das duas moças, muito menos do saco de moedas de ouro. Aquela noite quase não conseguiu dormir, tentando entender como as suas duas mãos, tão pobres, tinham tocado em tanta riqueza. No outro dia, o homem acordou ainda cedo, com o céu cheio de estrelas, tomou um café preto e foi para a roça. Sentiu um perfume feminino. Quando viu, riqueza e dona boa sorte, estavam lindas outra vez ao seu lado. A riqueza colocou as mãos na cintura. Gente, cadê o saco de moedas de ouro? O pobre homem chorou, soluçou e contou o acidente. Tudo que tinha acontecido ficou zangado. Disse que não era possível, disse que não aguentava mais. Agradeceu muito, mas que assim não dava, que preferia continuar vivendo a sua vidinha de sempre. A boa sorte ficou quieta, sem dizer uma palavra. A riqueza olhou nos olhos da irmã. Acho que você tem razão. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Para construir a vida, a pessoa tem que trabalhar muito e ainda ter um pouquinho de sorte. E pediu. Querida irmã, ajude o nosso amigo, por favor. Ele é trabalhador, ele merece a boa sorte. Abriu um sorriso luminoso, chegou perto do homem e disse Volte para casa e espere. No final, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Confuso, quase descrente, o homem se despediu, montou no burro e, sem nada nas mãos, foi tratando para casa. Logo encontrou o homem da merceária. Meu amigo, procurei você por todo lugar. Fiz uma atrapalhada com os pedidos e entreguei a mercadoria para a pessoa errada. Eis aqui o seu troco, a carne, o pão e o vinho. A culpa foi minha. O dono da venda pediu mil desculpas. O camponês continuou o caminho, levando dinheiro e a comida. Apareceu o delegado. Perdão, meu amigo, disse ele em voz envergonhada. Logo depois que você fugiu, recebi uma denúncia. Fomos investigar. Encontramos e prendemos o verdadeiro culpado do assalto ao banco. Lamento o que aconteceu. Peço desculpas. As dez moedas eram mesmo suas. Aqui estão elas. O homem continuou o seu caminho. Quando já estava perto de casa, na curva do rio, encontrou um saco sujo de lama, preso entre as pedras. Era o saco de moedas de ouro. Aquele dia, o camponês chegou em casa, chamou a mulher e os filhos e riu. Riu e riu. Bateu em uma porta, abriu uma janela. Quem sabe a história não fica banguela. Assim termina a história de Dona Boa Sorte e mais Dona Riqueza. Espero que tenham gostado. E para acessar nossas atividades na plataforma Smédi GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube Smédi GV. Tchau, aguardo vocês e até a próxima!